Tomou posse hoje o novo secretário de Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Durante a cerimônia que aconteceu na cidade da Polícia, o governador do Rio, Cláudio Castro, rebateu críticas de Eduardo Paes sobre a troca de comandos no governo. A cerimônia aconteceu no auditório da Polícia Civil na tarde desta sexta-feira e contou com várias autoridades. Durante o discurso, o governador do Rio, Cláudio Castro, provocou o prefeito Eduardo Paes que havia criticado o troca-troca na segurança do Rio. Faça o seu trabalho e não chame a polícia de incompetente. Incompetente é quem por 12 anos deixou as milícias desse Estado crescerem e aparecerem e financiar elas com o poder político. Não vai falar que o problema é da polícia, não. Vai trabalhar e sai da internet e respeita a polícia. Durante a solenidade, Felipe Cury prometeu combate ostensivo a grupos criminosos e disse que ações a curto, médio e longo prazo já estão definidas. É preciso um combate frontal ao crime organizado e violento em nosso Estado. E para isso, precisamos de diálogo, união, integração. Apesar da posse ter acontecido nesta sexta-feira, o novo secretário já promoveu mudanças no comando dos principais departamentos. Alexandre Herdi foi nomeado como diretor-geral do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quem assume o Departamento de Polícia do Interior é Pedro Henrique Brandão. O delegado Antenor Lopes fica responsável pela direção-geral da Baixada. Já o delegado André Luiz de Souza Neves é o novo diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada. E Henrique Damasceno vai comandar o setor de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Cury assume a secretaria no lugar do delegado Marcos Amin, que teria tido um desgaste com Castro após mudanças internas e faltas a reuniões no Palácio Guanabara. Felipe Cury tem uma trajetória extensa na polícia civil. Foi o delegado que comandou a ação, que terminou com a morte de Wellington da Silva Praga, o Eco, então chefe da maior milícia do Rio.